Olha só, essa semana a Parte Média faz a semana Drive-Thru para você fazer o teste da Covid-19. E doando alimento ou agasalho, o teste sai por apenas R$ 150,00. É colhido na hora, não precisa esperar e o resultado em 30 minutos. Faça o seu teste da Covid-19 nesta semana na Parte Média ou apenas faça a sua doação que vai ser muito bem-vinda. Parte Média, Rua Garibaldi, 1060, contando com você.